Oi, pessoal. O TRF Um Minuto de hoje é especial sobre as ações da Justiça Federal da Primeira Região na ajuda ao combate à pandemia do coronavírus no Brasil. E a gente começa com uma medida adotada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por meio da Corregedoria Regional, foi determinado que o dinheiro arrecadado no cumprimento de penas de prestação pecuniária e em acordos, inclusive da Lei de Improbidade Administrativa, deve ser usado na compra de materiais e equipamentos médicos para os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao covid-19. A destinação segue um rito mais simplificado, mas ao liberar o dinheiro, o juízo terá que divulgar a destinação da verba e avisar ao Ministério Público e aos tribunais de contas que vão fiscalizar todo o processo. Como todo mundo sabe, uma das medidas para conter o avanço do coronavírus é evitar aglomerações. A maioria dos servidores do Judiciário entrou em teletrabalho e, para agilizar a concessão de benefícios previdenciários à população local, um juiz federal na Bahia decidiu fazer as audiências por WhatsApp. A ação tem dado certo. Só na segunda-feira, dia 23 de março, foram 30 audiências. 25 delas terminaram em acordos. Procuradores regionais e federal, além de advogados e servidores, têm auxiliado nas ações. E ainda seguindo a linha da utilização de dinheiro recolhido em ações judiciais, no Mato Grosso, o município de Barra do Garças vai receber R$ 300 mil para ajudar nas medidas de combate ao coronavírus. O recurso veio de acordos de colaborações premiadas na Operação Porteira Aberta. Ainda no Mato Grosso, recursos recuperados pela Operação Ararat vão beneficiar o Hospital Universitário Júlio Miller e o Distrito Sanitário Especial Indígena Caiapó, responsável por atividades de atenção básica à saúde de indígenas de 53 aldeias. Aqui em Brasília, a Justiça Federal autorizou o governo local a isentar ou reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação de mercadorias destinadas à prevenção da infecção pelo Covid-19. Entre eles, a compra ou produção de álcool em gel, luvas e máscaras médicas. A decisão liminar permite que a liberação do imposto aconteça independentemente de autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES. O TRF em um minuto fica por aqui. A gente reforça as recomendações do Ministério da Saúde. Se puder, fique em casa. Além de sempre lavar as mãos e esterilizar com álcool 70. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima!